Dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. É uma data para celebrarmos as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. A história da música popular brasileira tem o privilégio de colecionar nomes de grandes cantoras, compositoras e instrumentistas. Pensando em homenagear essas mulheres de grande valor que emprestam seus talentos para servirem de trilha sonora das nossas vidas, vamos realizar um quiz musical para testar o conhecimento e a memória de vocês. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem pata rendada, tem. Colseira de ouro, tem. Tristeza, por favor, vá embora Minha alma que chora E está vendo o meu fim Perdoa o meu coração, a tua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Sonhar, mas um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. E o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva, quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou só. Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imensidão. Me conta da tua janela, me diz que o mundo não vai acabar, me conta da tua janela e me diz que o mundo não vai acabar. E aqui, eu vi o tempo parar, pra gente se lembrar, da força que é alguém do lado. Pra gente entender, que nós e o chão somos a mesma coisa, e os dias são contados, pra gente viver. As vezes o passo pra frente, e as vezes o passo pra trás, não pare, se movimente, nós não peça, mas não cai. A gente balança, mas nunca cai, na corda banda, baby, mas nunca cai. A gente balança, mas nunca cai, na corda banda, baby, mas nunca cai. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre...